Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos ao The Mean Greens Plastic, homens de plástico, estou aqui com o FG, fala FG. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a esse jogo novidade que estamos trazendo para vocês. E nós, cara. Vambora. Bonequinho de criança, quando vocês brincaram. O negócio é o seguinte, isso aqui é uma mesa de brinquedos, hein galera, não é vidarrinho não, é tudo aí plástico. Temos um monte de... Toma aí, toma aí RPGzinho. É tipo um Gulliver esse bonequinho aqui. FG, granada com F, hein. Granada com F. Nossa, me explodiram. Ih. Pra quem não sabe, esse bonequinho aqui, tinha um negocinho de plástico no pezinho. Ah, no teto. No pezinho, da hora demais, cara. É. Ah lá, no teto. Nesse jogo eu tinha até no Playstation 1, cara. A gente divertia pra caramba com os amigos nesse jogo. Ah, moca. Eu te vi, ué. Eu te vi sim, cara. Temos quatro classes, ou cinco classes. Tem shotgun, tem... Tem RPG. Tem shotgun, RPG, sniper, mitralhadora e lança-chamas. Esse mapa aí é free for all. Não, free for all. É team deathmatch. Quem mata mais. Tem um monte de mapas diferentes, muito divertidos. Ai, ai, ai. Ah. Ah, eu tava tirando um cara ladrão de kill. Eu não roubo meu kill, velho. Nossa, esse aí foi lag, hein. Como eu queria ir dar uma roladinha, cara? Nossa. É o A? Não, é o X. Não, se inscreve. X? Não. V? 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 Ao contrabaixo. É. Definitivamente. Não sei. Ali, a galera tá rolando e eu não sei rolar, velho. Ih, eu vou tirando o bazooka. Mas que você, amigo? Abraço pra você, cara. Deixa eu pegar um sniper aqui. Nossa, me acertou de RPG, esse maluco. RPG, é, cara. Tá bom, né, velho. Mateu, cara. Nossa, sniper lixa, velho. Tá bom dar volta, velho. Dá volta por trás deles, velho. Tô dando volta. Nossa. Deveria acertar eles também, esse RPG, né? Mas tudo bem. É bom o jogo. Nossa. Na hora que eles acertam RPG, a gente fica em pedacinho. Morri. Nossa, muito bom esse jogo, galera. Gostoso demais. Morre, desgra... Nossa, ele pegou o shotgun. Levou de shotgun também. Dá uma impressão de mistura de garrows mod. Que é zoeira, ele. Aproveita a sua RPG, cara. Não deixa de gastar ela, é, V. Ah. Já matei, velho. Tô junto, tô junto, tô junto. Ai, o cara da bazuca aí. Nossa. Matei, matei. Ah, morri. Na volta da RPG. Que morro, meu Deus. Nossa, mãe de Deus. RPG difícil demais. Vou sair dela. Ai, não tem jeito. Nossa. Fui enfrentar de shotgun, cara. Ah, ele vazou. Nossa senhora. É frenético, galera. Frenético. Vou de sniper agora. É muito bom jogar esse jogo. Ah. Dá uma volta por trás e pega o respawn deles, cara. Que da hora. Ah, que mentira. Ele pegou RPG desgraçado, cara. Tá bom, né, velho. You lose. Como assim, cara? Perdemos. Perdemos, galera. É rapidinho a partida. Vou mais uma, vou mais uma. Gostei, cara. Eu fiz quando? Eu fiz 14 kills. Muito louco, galera. Plastic Warfare. Vamos. Vamos qual, hein, cara? Band-Aid Ball. Será que é isso? É o que a gente tá jogando? Totó? O que votou? Vamos votar no primeiro. Vamos conhecer os mapas. Art. Art of Shuffle. Ó. Doido. Olha lá, a gente vota e o resto tudo vai junto. Ó, tá faltando play aqui. Aí, entrou. Boa, boa. Vambora. Ó, tem um clã ali, ó. Smult. É, Smult é um cara da Twitch. Twitch Land of... Sei lá o quê. Botando. Olha. Nossa, tô precisando partida da minha filha. Brinquedo, velho. Nossa. Olha, que zorra. Na mesa que nós vamos jogar? É. Caramba, cara. Que zona, velho. Nós somos os Toy Story. Nossa, eu sou roxo. Eu sou roxo, cara. Free for all, cara. É mesmo que eu matei um aqui na minha frente. Ele não me matou porque ele era roxo igual eu. Nossa, free for all, cara. Adeus. Nossa, que lixa. Não sei como rolar, velho. Como que ele rola, velho? Não, esse mapa é muito grande. Não tô achando ninguém. Tô achando eu matado, na pé. Não me acerte, cara. Nossa, é... Nossa, shotgun, velho. Anda de shotgun, né, VG? Primeiro RPG, depois shotgun. O shotgun é roubado demais, cara. Que ridículo esse mapa. Morri. Ah, eu fiquei de sniper. Eu, Shot, ganhei o 3, cara. Tô perdendo, hein? A musiquinha, galera. É muito engraçado a musiquinha. Parece desenho animado. É, né? Ah, eu tô sem bala. Como é que eu nasci sem bala? Nossa, acertaram um no outro, velho. E eu fiquei aqui tentando pegar a rebarba. Sobe, maluco. Como é que sobe aqui, velho? Aqui na régua. Hum, tiraram a minha aqui. Acho que eu não vi, não, né? Toma aí. Que diversão, cara. Jogo simples, assim. Erramos, erramos. Nossa, de sniper e uns copos, velho. Nossa, o cara tirou na régua um rio, cara. Nossa, atira, velho. Atira. Ele fica carregando 10 anos. Opa. Tomei um tiro de snipe. Ah, shot que mentiroso, velho. E ele é baratinho esse jogo no Steam, parece. Dezoito reais, galera, dezoito reais. Dezoito reais, e ele gostou demais, cara. Nossa. Cara, e cara, profissional na shotgun, velho. Ah, velho. Que bem nessa. Não se apertar tab, você vê o placar. Eu tô mal, cara. Eu tô quase que o último, eu acho. Cadê esses malucos? Acho que é um pouco de lag, cara. Ah, matei ele e me matou, desgraça. Cuidado com os palmenos aí, que fica na esquerda. Aquela bateriazinha. Matei o cara na descosta do meu. Ah, escorreu. Não amo, como assim? Acabou minha bala. Ah, sempre me pega na granada, se desgraça. Ai, cara. Esse jogo é muito divertido. Oi. 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 Ah, bumbi. Ah, bumbi. Tô atrás dele e faz três anos, o cara nem percebeu. Ah, ladrão, cara. Matei, matei. Nossa. Matei um na granada, morreu na granada, na bazuca. Ah, eu tava quase morrendo. Granadinha roxa. Ah, o cara rolou aqui na minha frente, velho. Me matou. Pode falar, a gente tem que achar como... Como que é pra rolar, velho. Ai. Tu mata um, tu morre pro outro, cara. Que desgraça, velho, esse jogo. Nossa, meu Deus. Ó, o dedico agora, eu sou azul. Ele muda. Errou. Acertou. Ah, morreu nos dois. O cara matou dois de uma vez. Aí, aprendi a jogar granada agora. Ah, eu vou no jogo. Aí, não. Eu apertei pra digitar aqui, começou a bugar. Ah, foi boa, cara. A granada. Desgraçado. Ai, caraca, cara. Escoltei alguém tirando de mim aqui. Ih, tá no meio das tintas. Ah, como que ele escapou, velho? Nu. Morri. Ele era muito bom. Meu Deus. Foi frenético o jogo. Ué. Ele me matou, não matei ele. Vocês tem que ver, cada mapa que tem nesse jogo, galera, cada um tem um objetivo. Não, esse aqui é free for all, né? Não tem objetivo. Esse aqui é free for all. Tem alguns que tem objetivo bem louco pra fazer. Errou. Errou, perdeu. Ah, é o sangue. Matou nós dois, cara. Não, quer dar um, você atirou aí. Ah, do lado do outro, velho. É você? É, você tá tocando o seu lado aí, ó. O negócio é a bazuca, cara. A bazuca eu nunca começo, depois aí vai no... Vai no chato, cara. Ah, velho. Esse aí daí é o lag. Esse aí é o lag, galera. Essas roladinhas deles aqui me matam, pô. Cara, tô em primeiro. Foda. Meu Deus. Nossa, pelas costas, velho. Pelas costas, desgraça. Não, um caiu aqui, eu tenho que sentir. Muito da hora o mapa, velho. Morre, não morre. Air shot, air shot. Nooo. Ai. É, air shot. Aí. Não sei quem que eu matei, mas eu matei, cara. Olha que da hora, velho. É, isso aí, galera. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. A gente vai trazer mais desse jogo pra vocês. Fala, tchau, FG. Falou, galera. Até a próxima. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço. O link do canal da TV tá na descrição. Dá um pulo lá pra ver a visão dele. Falou, abraço e seja feliz. Don't stop the body. Don't stop the body. Don't stop the body. BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK Legenda Adriana Zanotto